A Cama Amanheceu Vazia Se vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Ou se tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar Se vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui